Boa tarde, meus amigos, já ao vivo aqui pelo Instagram do Atlético Goianiense, o Dragão, o ACG Oficial. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso personagem de hoje, o goleirão Ronaldo, o paredão do Dragão, à disposição de toda a imprensa. Primeiramente, Ronaldo, boa tarde para você. Como é que tem que ser o foco, Ronaldo, a pergunta de todo o torcedor do Atlético numa semana tão decisiva como essa? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos. O foco continua mesmo, a gente sabe que acabou vindo de um revés agora no último jogo, mas faz parte do campeonato, é um campeonato muito competitivo, a gente vinha de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias no empate. Então, essa derrota não tira o nosso foco, muito pelo contrário, aumenta mais ainda para que a gente possa retomar os caminhos das vitórias nos próximos jogos. Ronaldo, boa tarde. Antes da sua entrevista começar, eu e os demais companheiros aqui estavam simulando a Série Ribeiro e Fora, o Atlético vai subir campeão com 70 pontos. Mas, evidentemente, essa derrota lá em Ribeirão Preto atrapalhou um pouco os planos, mas não deixa de... a confiança da rapaziada aí acabar escapando, né? Você já falou do foco, mas e o time em campo? Como é que tem que ser a postura para não acontecer deslizes como foi o do último final de semana? Acredito que foi uma coisa típica, né? A última derrota agora é nossa. Todo mundo está muito focado. A gente estuda muito os adversários que a gente pega. Cada jogo é uma situação diferente. Claro, não mudando o nosso padrão de jogo, que tem sido muito bom. Mas, assim, todo mundo continua trabalhando muito forte, sabendo da importância que é o próximo jogo contra o Cristiúma, com o ponto direto, o jogo de seis pontos, como a gente costuma falar. Então, a gente vai entrar muito forte para conseguir fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir uma grande vitória também. Ronaldo, muito boa tarde, primeiro, né? Eu perguntei na coletiva semana passada para o Dodô se o time estava preparado para oscilar, porque isso, claro, poderia acontecer e, de fato, aconteceu. Ele disse que sim. Agora, conta para a gente como é que foi, depois dessa derrota, o time realmente estava preparado ou foi o fim do mundo, essa derrota? Acho que ninguém está preparado para perder. Sobre a oscilação, a gente acho que já oscilou o suficiente no campeonato. Uma derrota agora, acho que, no momento que a gente vinha, não é uma questão de oscilação. A gente sabe que era importante a vitória, mas faz parte do percurso. São dez finais agora para a gente, tem o quê? Trinta pontos a ser disputado. A gente sabe que ali a média é 62, 63 pontos. Então, a gente sabe que precisa fazer pelo menos 18 pontos, que daria o quê? Seis vitórias. Então, a gente está com um foco muito grande para poder conseguir esses 18 pontos. E se precisar mais, conseguir mais ainda. Ronaldo, você falou aí na resenha anterior, estuda o adversário. E esse Cristiúma é encardido, hein? Recentemente fez um grande jogo contra o Sport lá na ilha. Quem que você destaca no adversário que o Atlético tem que ter atenção? Cara, é um time que tem muitos pontos fortes, é um time experiente, é um time que compete bastante, tem um poder muito forte na bola parada. No último jogo fizeram dois gols de bala parada, que combinou a vitória deles. Então, acho que é um time que tem muitas virtudes, um time muito rápido no ataque, muito sólido defensivamente. Então, a gente tem que estar ligado em tudo. Claro, criar situações para a gente poder furar o bloqueio deles. E também criar situações para que a gente não sofra muita transição, muito ataque deles. Porque é um time muito perigoso, ainda mais jogando fora de casa. Você mesmo citou no caso do Sport. Foi um time que deu muito trabalho no Sport, lutou até o final, um time que competiu bastante. Então, a gente tem que, no mínimo, competir igual, até mais que eles, para poder fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Se Deus quiser, também não tomar gol, que a gente vinha também de uma sequência muito boa. E a gente sabe que, se vacilar, o time deles pode fazer a gente sofrer bastante. Ronaldo, você citou isso, são dez finais, dez jogos. E, assim, fazendo um pacotão desses dez adversários, como é que você vê o Atlético? O Atlético tem uma condição melhor e dá para buscar esses resultados? Ou você acha que vai ser amarrado, vai depender de outros resultados? Como é que você imagina essa fase final de dez jogos do Atlético da Série B? Se Deus quiser, a gente não vai precisar de torcer para ninguém. Acho que a gente tem que fazer primeiro a nossa parte, focar no nosso. São dez finais, mas a gente tem que pensar sempre na próxima. A próxima é o Criciúma. A gente tem que fazer nossas contas pensando só na gente, não torcendo para outros, até porque depender do outro é muito ruim. A gente sabe que tem um elenco forte, que a gente tem, sim, condições de disputar diretamente pelo acesso e a gente vai lutar até a última segunda. Boa tarde, Ronaldo. Você falou mais ou menos sobre as contas que o Atlético precisa fazer, alguns pelo menos 18 pontos. Mas, assim, o Atlético, dos últimos dez jogos, cinco são em casa. Então, passa muito por esses 15 pontos, pelo menos esses 15 pontos, o Atlético precisa fazer jogando em casa e aí buscar alguns fora de casa. Esse é o pensamento? Com certeza. O fator casa é muito determinante na Série B. A gente tinha não só pelo nosso time, mas pelos outros times. Se eu não me engano, a gente na Série B só perdeu um jogo em casa, que acho que foi o ponto do Ceará. Claro que tiveram muitos empates, que a gente acabou até buscando no final. Mas o fator casa é predominante para quem normalmente briga pelo acesso. A gente vê o caso do Vitória mesmo, que, se eu não me engano, ganhou quase todas. Acho que perdeu duas dentro de casa, que foi, inclusive, para a gente, para o Criciúma. Então, o fator casa é determinante demais. A gente sabe que são cinco finais na nossa casa. A gente conta muito com a apoiada da torcida. Sabe que eles são importantes para que a gente possa cada vez mais conseguir as vitórias. E eles vão dar esse gás final aí para a gente. A gente sabe que é reta final. Então, como você falou, são 15 pontos. Faltariam três para os 72. A gente pretende ganhar todos os jogos dentro de casa para facilitar mais ainda a nossa busca pelo G4. E você é uma das grandes referências do torcedor. Foi até interessante. Eu não vou falar nem engraçado. Mas foi interessante a forma que você foi recebido pelo torcedor na saída do hotel, lá para o estádio em Ribeirão Preto. Todo mundo foi bem saudado e tal. Mas, quando você passou, o povo faltou de carregar no colo, né, Ronaldo? E, mais uma vez, o ingresso é 10 reais. O Adson mantém esse preço. Como é que você convoca o torcedor? O que é que você fala para o torcedor visando esse jogo de sexta-feira? Mais uma vez, convocar eles. A gente sabe que é mais uma final, que eles possam comparecer. Como você mesmo falou, o ingresso está 10 reais. Eu nunca vi isso em um lugar do Brasil. Que eles possam comparecer, fazer uma grande festa. Que, se Deus quiser, assim como o jogo do Jumitura, a gente possa fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória, que vai ser de suma importância para a nossa sequência na Série B. Abraço, Ronaldão. Abraço, alberço, 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 alberço! Tchau, tchau.